Olá, bonjuzinho, começando o vlog da Victoria's Secret aqui em Paris Tô muito envolgada porque eu nunca vim no desfile dele, só desde pela TV E eu vim como convidada da marca, já temos aqui o credencial que eu acabei de pegar E o desfile é só amanhã, mas eu já vou começar o vlog hoje porque tem muita coisa A gente tem uma agenda de atividades da Victoria's Secret pra cumprir Então já vou começar a filmar hoje, tá? Vocês aguentem aí que o vlog vai ser longo Olha a quantidade de fotógrafos que fica na frente do hotel Só esperando as modelos chegarem E depois do almoço a gente veio pra cá pra ter uma experiência Com fragrâncias, com mar Oi, dê oi pro Brasil aqui Oi, oi pro Brasil Ele cria todas as fragrâncias da Victoria's Secret Então a gente vai criar a nossa própria aqui Então antes de começar a falar sobre o que está dentro Eu só quero dar alguns pensamentos, não sobre notas, mas sentimentos Quando você riu, como é que você se sente Acabei de chegar do jantar, a gente foi jantar lá no Costes Que é aqui pertinho do hotel, do lado De novo, comendo franguinho aqui no Costes Oi, boa sorte amanhã no show E foi o máximo Porque a gente foi com uns amigos, também com o Jess Que eu acabei de conhecer aqui na Press Trip da Victoria's Secret Ela é editora de beleza da Luri E ela foi jantar com a gente também E esses amigos levaram mais amigas E uma delas chama Janice Que é essa modelo que eu vou colocar aqui Uma fofa, tipo, super linda Meio andrógena, cabelo curtinho Adorei ela, uma energia super boa, super legal E vai ser o primeiro desfile dela E aí ela estava contando para a gente, super empolgada Mostrando a roupa, mostrando tudo Ela estava muito animada E eu estou mais animada ainda para o desfile amanhã Porque agora eu tenho uma amiga desfilando Porque eu adorei ela, a gente deu super bem E eu estou super ansiosa para ver amanhã Ela desfilando Aí depois a gente foi na torre fazer foto Porque as meninas nunca tinham ido lá De perto, de longe Foi no trocadeiro, desceu Fez um book É isso, amanhã tem o backstage Que eu estou super ansiosa Anotando aqui, ó Tudo que eu tenho que fazer Nesse backstage Para esse vlog, para o Snap Para o Stories, para o Instagram É pressão, viu? É muita pressão Porque dizem que só pode ficar 20 minutos Mas eu também estou feliz Que não pode filmar nem postar o desfile Porque aí eu vou poder aproveitar, né? Assistir os shows Todo mundo vai poder aproveitar o momento Assim, deve ser muito legal E depois tem o After Party Que vai ser lá no Grand Palais E depois tem o After After Party Que vai ser aqui no hotel É bem pequeno Então vem Provavelmente vem as atrações Que tocaram E todas as angels e tudo Então vamos ver se vamos conseguir Essa missão do After After Party E aí é isso, gente Amanhã eu acordo às 10 Para fazer make Me arrumar E ir para o backstage Que vai ser às 12h40 Aí depois volta Que o desfile é só à noite E aí eu vou mostrando aqui para vocês Espero que eu consiga filmar Tudo que eu quero filmar Bom dia, gente Já estamos aqui na função da make Para o desfile E aí, Rê? Olá, pessoal Tudo bem? Nossa, ele estava falando mil coisas aqui Quando eu começo a filmar Ele, olá, pessoal Fica todo novo Contido Contido Eu estou aqui fazendo a make Que tem que durar até o After Party Eu nem ia fazer make Para ir lá e entrevistar Mas eu falei Gente, realmente É o mais importante É a make do backstage Porque você vai ficar fazendo foto Entrevistando as angels lá Maravilhosas Então tem que estar Tem que estar incrível, né, amor? Para os telespectadores Eu estou aqui pegando várias dicas com o Rê Porque já é o segundo ano que ele vai E ele estava me contando Algumas coisinhas Vai, fala De viés, amor De viés E esse é maravilhoso, né, gata? Estão todas lá presentes Uma mais poderosa do que a outra E elas são legais? São, amor São todas plenas Todas plenas maravilhosas, né? É um super good vibe Estão todas ali para brilhar Duas meninas, assim Que são um pouco intocáveis Dentro do backstage É a Didi e a Kendall Nossa, elas são muito difíceis, né? Será que eu consegui? Elas estavam bem unidas Bem juntinhas Eu queria a Bela E elas são de pouca conversa Então esse ano vem aí a Bela E a gente espera que ela faça nome Faça jus ao nome, né, amor? Que ela seja bela em todos os sentidos E a Adriana? Será que eu vou conseguir falar? A Adriana é maravilhosa, amor Ah, eu sou apaixonada por ela Super good vibes Ela conversa com todo mundo Eu tenho, assim, tipo Uma admiração especial pela Adriana A Make Glow Make de quem acabou de acordar E comeu uma fruta, querida Você arrasou, eu amei Olha, tá plena Ah, gente, olha isso Eu tô até olhando aqui No retorno da câmera Chora nessa pele, querida Amei Chegamos Sentando aqui no backstage Eu tô com o Secrets Oi, Sara, tudo bom? Oi, tudo bom? Dá oi pro Brasil Oi, eu ia lá pra cima Eu ia te perguntar Como é pra você Ser uma Angel tão jovem, assim Tão feliz na carreira O que mudou pra você? Como é a experiência? Então, pra mim foi E foi um passo comum pra minha carreira Dar o passo seguido Dar o passo seguido Da minha carreira E fez com que as pessoas percebem Sabessem o que eu sou E eu abri umas portas Para o mundo Apoio da textura E foi um passo muito importante Foi algo para o qual eu trabalhei Com os filhos retos E como você se sentiu no seu primeiro desfile? Ai, por ser uma criança O que é que você sentiu assim? Eu tava tão feliz, tão feliz, tão feliz Porque tinha sido a minha terceira Depois de tentar fazer o desfile Então, eu merecia Estava uma criança autêntica Estava com o sorriso Orelha, orelha No... Pra mim aquilo era fantástico Era a Dina Lima, a Alessandra A Candace E eu tava lá Foi fantástico E qual a Angel que você é forte? Você se inspira muito? Elas todas Quase tiram um pouquinho Por exemplo A disciplina da Adriana é... Não há mais um anjo Tem uma disciplina como a dela, né? A Candace é... A TACA, uma teusa Eu adoro a energia da Alessandra E da Berratti E a Lélia também Eu adoro falar com você Um beijo Boa sorte Obrigada Arraso, Brasil Te adoro Tchau 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 Os apliques E esse babylish que elas estão usando aqui Se chama Beachway Burger Ok, terminou uma staff com a Didi Então Jasmine, como você se sentindo com a FANTASY BRAS? Eu me sinto muito honrada Eu me sinto muito honrada Estou me seguindo na frente de um monte de supermodelos do passado A CIDA A Heidi Klum A CIDA A CIDA A CIDA Essas são as mulheres que eu sempre me guardei na minha vida Então é uma honra O que você acha que vai mudar na sua carreira depois disso? Espero que isso me entregue um monte de coisas positivas Talvez um trabalho mais incrível Vamos ver, eu não tenho ideia E quem é o Angel que você procura para? Eu definitivamente procuro para a Adriana Lima Eu quero dizer, ela está fazendo isso há muito tempo E ela ainda é tão positiva, tão feliz, muito motivadora e inspiradora Quando você vê ela no sete, parece que é sua primeira vez em trabalho E qual é a melhor coisa de ser um Angel? Eu acho que a melhor coisa de ser um Angel é conhecer todas as mulheres incríveis Nós somos todos amigos muito próximos E agora alguns dos meus melhores amigos Então é incrível que nós temos essa pequena irmã E qual é o seu produto favorito VS Beauty? Os lip stains são alguns dos meus favoritos Eu uso um, é um tipo de cor mais profundo E você dá um bom stain, como você só ate um monte de cherries ou de strawberries Oi Brasil, a gente está no backstage Como está a expectativa? Sempre nervosa, sempre Cada um piora Aqui uns produtinhos que eles estão usando para fazer a make das meninas Esse batom aqui, Velvet Matte, eu comprei em Miami quando viajei É incrível, a foca eu tenho, depois eu mostro para vocês, é tipo um rosado E aqui o perfume que a gente foi no lançamento, que a gente fez o workshop ontem, que é o Paris Olha aí o Fantasy Bra, todo brilhante Hello, chegamos e o Grand Palais está todo rosa, ó Música Já aqui sentadinha, esperando para começar Bem-venida Hey, say hi, hello Hola Ela é argentina A chata A chata Cţ Sú A chata Vai A chata Vai E As a white and blue so you can O que é isso? 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 O que é isso?